Mãe, não se preocupe. Eu pego o remédio. Não é um problema. Eu... eu passo depois do jantar. Vem, amor. Tá bem. Pegou tudo? É, peguei. Desculpa, eu te ligo mais tarde. Tchau. Vem. Com licença. Olá! Eu sou a Leslie. Me desculpa. É muita caixa pra descer. E quem é essa princesinha? Com licença. Pra dentro. Mas eu ia... Ela me lembra da minha... Os proprietários já chegaram ou eles vêm mais tarde? Ahm... É! A dona tá aqui. Bom, você pode ir lá e avisar que a vizinha dela tá aqui pra conhecer ela? Claro! Oi! Eu sou a proprietária! Como é? A culpa é minha. Eu devia ter sido mais clara. Eu sou a Leslie. Sua nova vizinha. Eu... Eu tenho que ir. Ah... Tá. Foi bom conhecer vocês. Vem. Eu acho. Vamos entrar. Mãe! Rápido! Mas... Mas eu queria conhecer a moça legal. Me escuta bem. Fica longe dela. Ela não é uma moça legal. Ela pode até ser perigosa. Entendeu? Mas a gente nem a conhece. E nem vamos conhecer. Agora pra dentro. Mas eu... Agora! Esse remédio vai deixar a vovó melhor? Tomara, mas... A vovó tá bem doente. Mas vai ajudar com a dor. Mas... Por que ela não vai ver um médico? Ela vê. Mas as visitas ficou mais caras... Quando... Você tá doente igual a vovó. Mas... Ela vai ficar bem. Né? Olha, meu amor. Tudo isso é... Muito complicado. Mas... A gente tem que torcer pelo melhor. Ah... Tá. Tá? Quer pegar um lanchinho enquanto eu fico na fila? Quero. Então tá. Pode ir. Pois não? Oi. Você me vê um xarope, por favor. E... Alguma coisa pra dor. Oi, meu bem. Oi, mãe. Vim buscar o seu remédio. E aí? Bem, eu só queria ver se... Desculpe. Eu só queria ver o que você e Emily vão fazer amanhã. Vai ter um culto especial na igreja. Eu queria saber se vocês duas vão querer ir comigo. Ah, eu vou pensar. Mãe, você sabe como eu sou com a igreja. Por favor. Seria meu presente de aniversário adiantado. Tá bom. Eu acho. Tá bom, querida. A gente se fala mais tarde. Te amo. Tchau. Doritos! Beleza! Deixa que eu te ajudo. Prontinho. Valeu. Espera um pouco. Você não é a princesinha que mora do meu lado? É um prazer. Eu sou a Leslie. E não sei o seu nome. Eu sou... Emily. Princesa Emily. É um nome legal. Ah! O que é isso? Oh! Isso é uma tatuagem. É tipo arte, só que no meu corpo. Parece o meu livro de colorir. Eu adorei. Bem, obrigada. Você... Você não tá aqui sozinha, né? Não, a minha mãe também é... Quem deixou você falar com a minha filha? Mas eu só estava tentando... Você feriu a gente? Não, eu tô fazendo compras. É bom ficar longe de mim e da minha família, tá entendendo? Eu não sou burra. O que isso quer dizer? Criminosa. É o que você é. Mãe! O aplicativo de segurança do bairro. Eu recebo os alertas. Uau. Ok. Eu nem sei o que dizer. Fala com a minha filha de novo e eu faço um boletim de ocorrência contra você. Eu sou advogada, sabia? Vamos embora, meu bem. Mas e o lanchinho? Não. Eu lembrei que já tem lá em casa. Eu não mandei você não falar com essa mulher. Mas ela só queria me ajudar a pegar... Vai saber o que ela faria se eu não estivesse aqui. Agora anda. E é melhor eu não falar disso com você de novo. Mas anda! Por quê? E, como sempre, eu os convido a compartilhar os nomes dos que sofrem por doenças, Enfermidades e condições médicas imprevistas. Berenice Park. Edmundo Grace. Eleonor Matthews. Oremos por eles. Amém. Amém. Se alguém estiver interessado em ajudar com trabalho voluntário, os formulários de inscrição... Só pode ser brincadeira. O que foi, querida? Também temos as aulas das crianças começando. Todas as informações estão no nosso site, caso queiram saber mais. Parece que qualquer um entra aqui hoje em dia. Ah, sempre foi assim, querida. É uma igreja. Todo mundo é bem-vindo. Vão em paz. Pois nosso encontro acabou. Me dá um minuto. Cuida da Emily. Tá bom. Veio confessar os pecados? Ou roubar da caixinha do altar. Olha, se não tem nada de bom pra dizer, eu prefiro não conversar. Olha, primeiro, você se muda pro meu lado. Depois você me aparece na loja de conveniência. E agora está na minha igreja. Eu não consigo me livrar de você. Acredita. Não é nenhum prazer pra mim também. Leslie. Com licença, com licença, com licença. Olha quem está aqui. Espera, vocês se conhecem? Sim. Como vai a mudança? Foi ótima. Eu tô tão feliz com a minha casa nova. Você podia passar lá qualquer hora. Oh, eu iria adorar. Com licença. Desculpe. Já conheceu minha filha Karen? Oh, que mundo pequeno. Eu não sabia que ela era sua filha. E eu moro do lado dela. Oh, olha só. É o destino. É algo do tipo. Eu adoraria conversar, mas eu tenho um compromisso agora que eu preciso correr. Ah, tá bom. Fique à vontade pra ir lá. Foi tão bom ver você de novo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, Emily. Tchau, Leslie. Eu mandei você não falar com ela. Desculpa. Mãe, como é que você conhece ela? Ela tá vindo na igreja há meses e nós viramos amigas. Amigas. Desculpa te avisar, mas a sua amiga é uma criminosa. Criminosa? É? Leslie. Ah, não. Ela é tão boazinha. Não, no dia que ela se mudou eu recebi esse alerta. Alerta de segurança do bairro. Nova moradora tem registro criminal. Quem você acha que é essa pessoa? Não, deve ser algum mal entendido. Provavelmente é outra pessoa. Não, ela é a única pessoa que se mudou, mãe. Ela não. Ela não machuca ninguém. Você já viu as tatuagens no corpo dela? Ela tem um estúdio de tatuagem. Isso não faz dela uma pessoa ruim. Olha, eu venho nessa igreja aqui há anos e... Se eu aprendi alguma coisa é que não se julga uma pessoa antes de conhecer. Bom. No caso dela, eu acho que ela é a exceção. É, eu tento ver o bom de todo mundo e... Mamãe, você tá bem? Você tá bem? Tô. É uma pena que não esteja se sentindo bem. Eu morei pela senhora hoje. Obrigada, pastor. E toda a igreja está correndo atrás de encontrar alguém. Fique firme. Obrigada. Mãe, você tá tomando os remédios que eu comprei? Tô. Eu preciso te levar no médico. Não, não, não. Eu vou... Não, mãe. Isso não parece ser certo. Vem. Vem agora. A gente vai no médico agora. Vem, mãe. Vamos. Vamos. Aqui. Vamos. Como vai a tosse? Melhor. Que bom que o remédio funcionou. Bem, eu tenho... Os resultados. E? Não tá muito bom. Eu pensei que ela tinha seis meses, talvez doze. Mas a condição parece ter piorado. Temos que fazer o transplante, mas não achamos um doador. Eu já disse que eu dou o meu rim. Eu não... Eu não aceito não como resposta, mãe. Infelizmente, mesmo que seja compatível, como eu já expliquei, com as suas condições médicas, isso não seria seguro. Eu aceito correr o risco. Não pode. Não. Isso não é tão simples. Mesmo sendo um médico, eu não seria autorizado a fazer essa cirurgia mesmo que eu quisesse. Precisamos encontrar outro jeito. Eu... Eu preciso. Preciso. Eu faço! Não, amor. Você é muito jovem. Quero fazer o que puder pra salvar a vovó. Você é muito carinhosa. Mas ela tá certa. Você é muito pequena. Olha, com sorte a gente... Pastor... Algumas pessoas na igreja me disseram que você saiu com pressa, então eu vim te ver. Como vai? Já tive dias melhores. Ela não gosta de deixar ninguém preocupado. Mas é pior do que a gente achou. O Dr. Rose acabou de contar... Que a gente não tem mais tempo. Eu sinto muito por ouvir isso. Mas... O nosso bom senhor encontrou alguém. Mesmo? Sério? Sim. Quem? O que tá fazendo aqui? Leslie. Eu queria te fazer uma surpresa no seu aniversário. Mas quando o pastor me ligou e disse que você tava no hospital... Eu decidi vir aqui te contar. Deus. Eu vou te doar um dos meus rins. Sério? E você é compatível? Sim. Eu já verifiquei. A Leslie tem planejado isso há algum tempo. Ela me fez prometer que não contaria nada. Eu tô pronta pra começar assim que precisar de mim. Ok? Vamos precisar fazer alguns exames e cuidar de uma papelada o quanto antes, tá? Eu tô sentindo que tudo vai ficar bem. Obrigada. 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 Obrigada, Deus. Obrigada por nos mandar. A Leslie. Amém. Amém. Meu Deus. Você me acompanha? Claro. Mãe. Oh, meu Deus. Espera. Eu posso falar com você? Nós estamos sem tempo. Por favor, seja rápida. Tá bom. Eu só queria dizer o quanto eu sou grata pelo que está fazendo por minha mãe. A gente precisa dela por mais tempo. Ela é uma boa pessoa. E você também. Eu... Eu vi as suas tatuagens e... A notificação no meu celular. Achei que você fosse uma condenada ou sei lá. Eu não devia ter te julgado antes de te conhecer. E... Me desculpe. Bom... Eu sou... Meu ex-marido. Era policial. Com um terrível vício em bebida. Ele sempre ficava violento comigo. Uma noite. Eu decidi me defender. Quando a polícia chegou... Ou os amigos dele... Ninguém ligou pro meu olho roxo. Só se importaram com alguns... Arranhões que ele tinha no braço. Então... Passei um tempo na cadeia e... Ele se livrou. Impune. Ai, eu sinto muito. Tudo bem. Isso já faz muito tempo e... Me ajudou a sair daquele relacionamento. Então... Eu sou grata por isso. Mas... A pior parte... Tudo bem. Pode falar comigo. Pelo meu registro criminal, eu... Perdi a guarda da minha filha. E... Eu nem consigo me lembrar da última vez que eu vi ela. Por isso... Por isso... Por isso foi tão bom conversar com a sua filha. Porque... Ela me lembra tanto a minha... A minha princesa. Eu me sinto tão horrível. Eu não fazia ideia. Por que que você não recorreu? Qual é? Uma... Condenada... Contra... O policial. Fora que... Advogados são caros e... Eu não posso pagar. Bom... O bom é... Que sua vizinha... É uma... Advogada. Então, Meretíssimo... Não apenas o ex-marido dela era um abusador... Mas ele também abusou do poder... Para condenar erroneamente Leslie... Que só usou de autodefesa para se proteger... E proteger sua filha. Ela está mentindo! Faz alguma coisa, cara. Você tem que... Como você explica isso? Meretíssimo. Já ouviu bastante. Já ouviu bastante. Foi só uma vez... Não apenas concedo a ela a guarda total da filha... O quê? Você está... Como também vão marcar outro julgamento... Para discutir a remoção do registro criminal dela. E... Será aberta uma acusação criminal contra o senhor. Policial? Mas o quê? Vamos mantê-lo sob custódia até lá. Não. Não, Meretíssimo. Você não pode fazer isso. Eu sou policial. Vamos ver por mais quanto tempo. Caso encerrado. Isso. Meu bem. O papai te ama, tá bom? Eu vou voltar. Não se preocupe. O papai vai, tá? Parabéns! Senti sua falta, mãe. Também senti, amor. Eu nunca mais quero ficar sem você. Não se preocupa. Você não vai. Eu não conseguiria sem você. Imagina. É o mínimo que eu podia fazer. Você salvou a minha mãe. Oi, linda. Oi. Oi, eu sou a Emily. É um prazer te conhecer. Eu sou a Lia. Princesa Lia. É um nome muito legal. Minha mãe sempre me chama assim. Por que a gente não vai lá pra casa comemorar? Eu cozinho. Tá bom, é. Vai ser ótimo. E eu vou poder ver sua casa, Leslie. Perfeito. Vamos, amor. Vamos lá. Vamos indo. Por aqui, mamãe. Tudo certo? Vamos lá. Você gosta de desenhar? Gosto. Minha mãe sempre me ensinou a desenhar. Que legal. A gente pode desenhar lá em casa. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.